Muito bom, estamos de volta, deu pra tomar uma água, deu pra dar uma descansada, agora a gente vai praticar o diálogo. Bom, depois daqueles 50 minutos trabalhando, destrinchando e vendo todos os detalhes desse diálogo, agora nós vamos somente praticar. Nesse momento eu não vou explicar nada, eu não vou fazer nada de especial, o que vai acontecer? Eu vou ler o diálogo uma vez, direto, seguido, claro, pausadamente pra que você possa entender, e depois disso nós vamos juntos interagir com ele. Eu vou ser primeiro a Cindy, e você vai ser a atendente da loja, e depois você vai ser a Cindy e eu vou ser a atendente da loja. Maravilha, pronto pra começar? Então, vamos trabalhar o nosso diálogo aqui. Bom, vou iniciar a leitura. Hello, good morning! Ah, antes de eu começar, pessoal, no vídeo anterior apareceram, eu acho que uns 3 ou 4 erros de digitação aqui, e, bom, é o mesmo slide, eu não mexi, então os erros ainda estão aqui, se eu não me engano tem duas vezes que eu escrevi yellow com A, e uma com E, a do E tá certa, a do A foi um acidente, tem mais um these, que tá com Y, que não existe, e acho que tem mais alguma coisa, mas no meio a gente vai vendo, beleza? Vamos lá então? Hello, good morning, can I help you? Yes, please, it's my boyfriend's birthday, and I'm looking for something nice to give him. Do you have any idea of what you'd like to buy? Not really, I thought about a scarf, or maybe a sweater. Those are good ideas. What's his favorite color? His favorite color is yellow. But, not for clothes, he usually wears dark colors. I see, is he one of those punk guys who are always in black? No. No. Not even close to that. He's quite a conservative dresser, actually. Okay, does he wear suits all the time? No, not that much conservative. But you usually see him in social pants and shirts. But, of course... But, of course, sometimes he does wear a suit. Right, so a tie wouldn't be the case, would it? Not really. I thought about the scarf, because I saw he was shopping for once a month ago, but he didn't buy it. So, I thought maybe... Right, let me show you what I have in store here. Great. What do you think about these ones here? I like them, but the colors, I don't think he'll like any of them. Oh, yes. You said that he likes yellow, but not for clothes. Uh-huh. Don't you have something dark gray or navy blue? No, I'm sorry. The scarves, I only have an orange, yellow, and these light shades of red. And the sweaters, of course, the sweaters, I forgot about them. And, yes, I do have some darker colors. Fantastic. Look, I found these ones here. What do you think? They're beautiful. Which one do you prefer? I think this dark blue one is going to be awesome on him. Great. What size does he wear? Small, medium, or large? Actually, he's a little bit chubby. He wears extra large. Extra large, let me check. You're lucky. I have an extra large here. Amazing. I'll take it. Wait. What's the color? It's a very dark shade of grayish-brown. Almost black. Lovely. Rub it up, please. Okay. Will that be cash or charge? Charge. I'll pay with my credit card. Okay. By the way, it's on sale for $19.99. Wow. I'm feeling really lucky. E aqui foi todo o nosso diálogo da menina entrando na loja, conversando com o atendente e comprando não o cachecol, que era a primeira coisa que ela queria, mas sim o sweater. Bom, gente, aqui os errinhos que eu comentei com vocês. Se passou algum, perdoem, mas tá aqui. Yellow. Esse not, não é not, é no. Esse oscores ficou engraçado, era pra ser office aqui, provavelmente a tecla ficou próxima e daí deu o PT. Acho que era isso, né? E esse y que não existe aqui, a palavra é diz. Yes. Muito bom. Então agora a gente vai praticar esse diálogo, ok? Então, eu serei a atendente e você será a Cindy. Joia? Poxa, mas como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso da seguinte maneira. Agora, eu vou falar e eu vou acompanhar com a minha mão, de uma maneira lenta, a frase daqui, pra que você possa ter tempo de falar a frase. E daí eu vou continuar. E você vai interagir com o vídeo, você vai conversar com esse vídeo a partir de agora. Joia? Bom, se por acaso você teve preguiça de assistir o outro vídeo que a gente trabalhou as pronúncias, eu entendo, também sou brasileiro. Então você vai fazer o seguinte, você vai apertar o pause agora, volta esse vídeo aqui que a gente tá fazendo, volta ele, nessa leitura que eu fiz, aí você repete a leitura ali, ou então volta lá e assiste outro vídeo que é bem melhor, porque a gente trabalhou todas as pronúncias lá, ok? Então vamos lá, eu vou começar e daí eu vou acompanhando pra que você possa conversar comigo aqui através do vídeo, vamos lá? Hello, good morning, can I help you? Do you have any idea of what you'd like to buy? Gente, esse no really aqui, é not. Sabia que tinha mais um rinho. Those are good ideas. What's his favorite color? I see. Is he one of those punk guys who were always in black? Is he one of those punk guys who were always in black? I see. Is he one of those punk guys who were always in black? OK, does he wear suits all the time? OK, does he wear suits all the time? Right, so a tie wouldn't be the case, would it? Right, let me show you what I have in store here. What do you think about these ones here? Oh, yes, you said that he likes yellow, but not for clothes. No, I'm sorry, the scarves are all I only have in orange, yellow. And these light shades of red. Of course, the sweaters. I forgot about them. And yes, I do have some darker colors. Look, I found these ones here. What do you think? Which one do you prefer? Great. What size does he wear, small, medium, or large? Extra large, let me check. You're lucky, I have an extra large here. It's a very dark shade of grayish brown, almost black. Okay. Well, that would be cash or charge. Okay. By the way, it's on sale for $19.99. Maravilha! Eu espero que você tenha praticado e repetido comigo. Isso vai ajudar o teu inglês cada vez mais. Bom, agora a gente vai fazer o outro lado. Agora você vai começar. Rui, mas como é que eu vou começar? Calma que eu te ajudo. Então, eu vou dizer ok e vou colocar o dedo. E você acompanha. Certo? Eu conto três e você acompanha. Antes da gente prosseguir, lembre-se. Não adianta nada você assistir esse vídeo e não participar. Não adianta nada você não conversar com o vídeo. Não adianta nada você não repetir o que eu estou falando para você repetir. Confie em mim. São 20 anos fazendo isso. Repita e participe e teu inglês vai ficar maravilhoso. Maravilha? Então, você começa falando. Vamos lá? Três, dois, um... Yes, please! It's my boyfriend's birthday. And I am looking for something nice to give him. Not really. I thought about a scarf, or maybe a sweater. His favorite color is yellow. But not for clothes. He usually wears dark colors. No. Not even close to that. He's quite a conservative dresser, actually. No. Not that much conservative. But you usually see him in social pants and shirts. But, of course, sometimes he does wear a suit. Not really. Not really. I thought about the scarf. Cause I saw he was shopping for one some months ago. But he didn't buy it. So, I thought maybe... Great! I like them. But the colors... I don't think he will like any of them. Uh-huh. Don't you have something dark gray or navy blue? And the sweatshirts. Fantastic! They're beautiful! I think this dark blue one is going to be awesome on him. Actually, he's a little bit chubby. He wears extra large. Amazing! I'll take it! Wait! What's the color? Lovely! Wrap it up, please! Charge! I'll pay with my credit card. Wow! I'm feeling really lucky! Emângui. E aí foi a prática do nosso diálogo. Bom! Gente, o seguinte. Nós já praticamos o diálogo. Então aqui nós temos ele completo e um slide só, para que você baixe e possa ver. Possivelmente quando você baixar, já vou ter feito as correções antes de postar lá. Caso eu esqueça de corrigir justo esse, você já sabe nos vídeos os erros que eu cometi ali, perdão, você deve imaginar que assim, são muitos slides, é muito material que eu preparo semanalmente, então realmente, de vez em quando dá aquela opa escorregada e ninguém do pessoal aqui que dá uma olhada também percebe, mas saiba que não é por mal, a gente faz de coração. Pessoal, mais um detalhe, esse vídeo acabou, mas o teu dever de casa com essa lição ainda não acabou, você ainda tem coisa pra fazer com ela. Como assim, Rui, o que eu tenho pra fazer com ela? Seguinte, aqui você tem a atendente e a Cindy que tá comprando o negócio. O que você vai fazer? Você vai copiar esse diálogo aqui, veja que a atendente tá em vermelho, a Cindy tá em azul, Então copie todas as perguntas da atendente. As respostas da Cindy você vai modificar. As perguntas da Cindy você vai modificar. Como assim? A clerk fala, hello, good morning, can I help you? E aí você vai mudar o texto da seguinte maneira. Você vai falar assim, yes, please. It's my father's birthday. And I'm looking for something for him. Aí tem outra pergunta. Do you have any idea of what you'd like to buy? I'd say, no, not really. I thought about a pair of tennis shoes or maybe a tie. Those are good ideas. What's his favorite color? E você vai mudar a Cindy de novo. His favorite color is red. And he loves everything red. Pronto. E aí você vai modificando cada vez mais ali o diálogo pra que você tenha parte nele também. Rui, mas e se eu fizer alguma coisa errada? Se eu criar alguma coisa... Sei lá, se eu começar a aprender errado. Veja, não precisa se preocupar com isso. As minhas redes sociais são abertas. Eu tô sempre lá. Eu sempre respondo. Eu sou bem acessível. Me procura lá. Rui Ventura no Facebook. Manda suas perguntas pra mim. Vai lá. Publica nas minhas páginas. Sem problema nenhum. Óbvio que eu não vou te dizer. Com certeza, na mesma hora eu vou te responder. Pode ser que não pelo fluxo de perguntas que há lá. Porém, eu me comprometo com todo mundo a gravar vídeos, a gravar mais aulas e publicar lá pelo Facebook ou pelas outras redes, pra que você possa, de repente, tirar a tua dúvida. Porque muitas vezes acontece de uma pergunta chegar pra mim, de quatro, cinco pessoas diferentes. Então, em vez de eu responder um por um, fica mais fácil gravar um vídeo e mandar pra todos vocês. Tá jóia? Meu nome é Rui Ventura. Foi um prazer estar com você em mais esse vídeo. Eu espero que vocês estejam seguindo as minhas recomendações. Quem sabe eu não vou visitar a tua cidade pra fazer um seminário e a gente bate um papo aí em inglês. Maravilha! Obrigado pela atenção e nos vemos em breve. Bom, 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 bom. Vamos lá. 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 E daí a gente vai trabalhar a frase. Então, nessa frase diz assim, ó. When we talk about having a coffee, the hotter, the better. Então, the hotter, the hotter, the hotter, the better. Olha só, the hotter, the hotter, the better. The hotter, 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 the better. Melhor, nada pior do que um café frio. Acho que nisso todo mundo concorda. Então vamos repetir a frase? Vamos lá? A gente dá uma paradinha aqui e depois continua, ok? Quando nós falamos sobre... Não, espera aí. A gente vai até aqui, até o ponto mesmo. Quando nós falamos sobre ter um café, o mais frio, o melhor. Não é pior do que um café frio. Vamos mais uma vez só? Quando nós falamos sobre ter um café, o mais frio, o melhor. Não é pior do que um café frio. Tranquilo? Compreendeu a ideia desse? Bom, pessoal, se você achar que precisa repetir um pouquinho mais, volta o vídeo e repete para a gente não prolongar tanto esse vídeo aqui. Frase de cima. The greater the risk, the greater the payoff. Bom, quanto maior o risco, maior o prêmio. O pagamento, né? Então aqui, quanto maior... O greater é grande, greater é maior. O risco... Maior a recompensa. Vamos repetir. The greater the risk, the greater the payoff. Vamos repetir novamente. The greater the risk, the greater the payoff. Very well. Próxima. The harder you work, the bigger the reward you get from it. Então, olha só. Hard é duro, difícil. O R, ele dá a ideia de mais. Então, quanto mais duro você trabalha, maior a recompensa... Deu, tá fora do vídeo, né? Desculpa. Maior a recompensa que você tem disso. From it. Pelo trabalhar muito. Vamos repetir a frase. The harder you work, the bigger the reward you get from it. Again. The harder you work, the bigger the reward you get from it. Good. Lá embaixo, a terceira frase desse slide. Terceira e última desse slide aqui. Vamos lá? Living is a gift. And the sooner we realize this, the quicker we will have a more fulfilling life. Uau! Essa aqui foi profunda, hein? Olha só. Quanto mais cedo percebemos... Quanto mais cedo percebemos... Isso. Mais rápido... Nós teremos uma vida mais gratificante. Mais gratificante. Então, a correlação tem entre... The sooner we realize, the quicker we'll have. Quanto mais cedo, mais rápido. Então, vamos repetir a frase. Deixa eu explicar a frase pra vocês. Living is a gift. A palavra gift, ela é presente. Ou... Dom. Então, viver é um dom. Quanto mais cedo nós nos damos conta disso, mais rápido nós teremos uma vida mais gratificante. Fulfilling. Gratificante. Vamos repetir a frase? Living is a gift. And the sooner you realize this, the quicker we will have a more fulfilling life. Again, living is a gift. And the sooner we realize this, the quicker we will have a more fulfilling life. The more we study, the more we understand. Quanto mais nós estudamos, mais nós entendemos. The more we study, the more we understand. Again, the more we study, the more we understand. A outra. The less they read, the less they learn. Quanto menos eles leem, menos eles aprendem. Olha, comparativo de superioridade, the more. Os outros também foram todos com superioridade. Greater, harder, sooner. E aqui a gente fez com comparativo de... Inferiabilidade. The less they read, the less they learn. Quanto menos eles leem, menos eles aprendem. Vamos repetir? The less they read, the less they learn. Again. The less they read, the less they learn. A próxima frase diz o seguinte. The older they get, the more beautiful they become. Então, quanto mais velho ou velha, né? Eles, então, é velhos ou velhas, eles ficam. Mais bonitos ou bonitas se tornam. Joia. Agora vamos a um detalhezinho, pessoal. Vou voltar o slide aqui pra falar uma coisa. Olha só. Greater, greater. Adjetivo curto, adjetivo curto. Harder, bigger. Adjetivo curto, adjetivo curto. Sooner, quicker. Curto, curto. Agora aqui. Curto, longo. More beautiful. Ok? Let's repeat. The older they get, the more beautiful they become. Again, the older they get, the more beautiful they become. Very well. The more intelligent they are, the more demanding they become. Aqui nós já temos um coração com dois adjetivos longos. Intelligent e demanding. Ser inteligente e demanding. Não é mantão. Exigente, vai. Exigente. Exigente. Ok? Então vamos lá. Quanto mais inteligentes eles são, mais exigentes eles tornam-se. Vamos lá? The more intelligent they are, the more demanding they become. Repeat again. The more intelligent they are, the more demanding they become. Good. E a última frase. She told me that... Oh, she told me that the less I study, the worse I get at school. Quanto? Menos eu estudo, pior eu fico. Na escola. Vamos lá? She told me that the less I study, the worse I get at school. Faltou a virgola aí. Again? She told me that the less I study, the worse I get at school. Ok? E esses foram os comparativos correlativos. Quanto mais, mais. Quanto mais, menos. E assim por diante. Joia! Pessoal, coloquei vários exemplos pra que você entenda, mas como eu comentei há pouco, fique à vontade pra me procurar e eu vou estar totalmente disponível pra ajudar você. Isso é o que eu amo fazer. Eu sou o Rui Ventura, obrigado por estar comigo em mais esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo que é o número 6. Até breve. Tchau, 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 tchau.